Sexta-feira, dia 25 de maio, e quem traz os destaques do Jornal da UFES de hoje é ele, Thalisson Souza. Isso mesmo, Raquel. A Livraria UFES oferece promoção que vai até o fim do mês. A universidade promove também um projeto de extensão que busca orientar o microempreendedor. E, Raquel, você já sabe o que fazer no seu final de semana? Ainda não, Thalisson. Confira então aqui, na Agenda Cultural. O Jornal da UFES vai ao ar às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 10 da noite. Saiba mais detalhes através do nosso portal, radioufes.ufes.br Rádio UFES FM, 10 anos de música, informação e sintonia com você.